o amor é uma vizinha nova eu tava me contando ali se ela colocar a boca no trombone um casamento acaba aqui na rua falou desse jeito se ela colocar a boca no trombone um casamento acaba ela tá ficando um cara casado você acredita nisso mas ela falou mais alguma coisa não ela falou sim que ele trabalha na empresa mais famosa né mais conhecida que o cara não mas falou que o cara começou a gravar vídeo há pouco tempo para a internet falou isso e até cheio de print de fotos e se ela quiser não sei e se ela quiser o casamento acaba hoje mesmo falou desse jeito e falou assim que o cara é bem torto que é bem grande e eu fiquei tranquila quando ela falou isso graças a Deus e aí